Gabriel escreveu a palavra CBmerge, CBmerge, muitas vezes, uma prós da outra em uma sequência. Todo mundo está vendo aí. A letra que vai ocupar a posição 333 será... Então, é uma questão de raciocínio sequencial. Sem trocar muita ideia, é uma questão sobre raciocínio sequencial. Assunto ciclos. Por que ciclos? Ciclos, repetição. CBmerge, CBmerge, CBmerge. Então, é repetição. Beleza? Então, é uma questãozinha de ciclo. Ele está querendo saber a letra que vai ocupar, nesse ciclo, a letra que vai ocupar a posição 333. Interpretou, resolve. Para resolver, nós ensinamos no nosso curso uma técnica em 3 passos. Para resolver esse tipo de questão, nós ensinamos uma técnica em 3 passos. Legal? Em 3 passos. Aí, está aqui. Primeiro. Segundo. E terceiro. Primeiro passo. Achar o tamanho do ciclo. Segundo passo. Você vai fazer uma conta. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição que ele está pedindo. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro passo. Você vai escrever a palavra resposta. Porque o resto vai te dar a resposta. Então, colocando em prática aí o método. Vamos lá. Primeiro passo. Tamanho. Eu preciso saber o tamanho do ciclo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está se repetindo de 6 em 6. Então, o tamanho do ciclo seria 6. Segundo passo. Fazer a continha. Agora, eu vou fazer uma conta. Como é que seria essa conta? Eu vou pegar a posição, que é 3, 3, 3. E vou dividir pelo tamanho do ciclo, que é 6. Aí, vamos lá. Matemática básica. Viu a importância da matemática básica? Por isso que nós colocamos um curso de matemática básica lá no CBmerge. No nosso curso do CBmerge. 33 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 33, está faltando 3. Abaixo, 3. 33 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 30 para 33, está faltando 3. Beleza, fiz a continha. E o terceiro e último passo. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, você vai falar o seguinte. O resto, repete aí na sua casa. Vai me dar o quê? A resposta. Aí, você vai olhar aqui. O resto é 3, não é isso? Então, significa que é a terceira letra do ciclo. Qual é a terceira letra do ciclo? O M. O resto vai me dar a resposta. Então, a letra M é a letra que vai ocupar essa posição. Legal? Olhando ali as opções, gabarito. Letra A, D, aprovado. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para você gabaritar raciocínio lógico na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o CBMERG. É isso aí, família. Aqui, a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. O módulo de matemática de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões comentadas. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Essa é a cereja do bolo. E o bônus 4. Ele é incalculável. Seis meses de acesso. Mais seis meses. Você vai levar um ano pelo preço de seis meses. Marcão, passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? É, aí é quantinho de padaria. Ó, se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então, não perca tempo. Já está chegando o dia da prova. Então, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque esse valor, cara, é para hoje, né? A gente não sabe amanhã, depois da manhã, como é que vai estar isso daí. Então, compre logo. Vai lá, garanta a sua vaga, tá? Clica aqui, ó. Aqui, ó. Algum lugar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, está o link do curso. Marcão, cadê o link? Aqui, ó. Só você olhar aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link para você comprar o curso. Então, não perca tempo. Já comece logo. Porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Carnaval, a galera está de recesso. Mas manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e vamos juntos rumo à sua aprovação. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu!